Leonardo de Manaus Boa noite Chico, Leonardo aqui de Manaus Beleza? Beleza Então, pra falar a respeito da inauguração da Royal Aqui em Manaus Tem, acho que Vai fazer uma semana, próxima sexta E os valores estão bem acima É absurdo Desesperado até É verdade A Classic tá 25 mil inicial A Meteor tá 28 mil a cor de cocô E uma coisa que eu não entendo é Por que que tá esse valor? Sendo que ela é montada aqui E aí, como eu tive essa dúvida Fui até lá, né? Perguntar da vendedora E ela falou o seguinte Que as motos são montadas aqui Enviadas para São Paulo E de São Paulo voltam pra Manaus Pra irem pra loja E aí eu não entendi muito O motivo Ela me explicou que era como já estava sendo feito E não tinha como mudar Por enquanto Talvez no final do ano Enfim Eu fiz o test ride nas duas Fiquei louco Eu tô em dúvida Eu tenho uma PCX há quatro anos E não vejo a hora de trocar de moto Eu tenho um metro e oitenta Peso oitenta e oito quilos E ela simplesmente Ferra com a minha coluna E a minha dúvida é O que que o senhor acha desses valores? Se tá valendo a pena? Diz aí Valeu, abraço Leonardo Obviamente que não vale a pena E aí vem dois pontos Primeiro Três Três pontos Primeiro Pra que serve a Zona Franca de Manaus? Para a população? Nada Qual o benefício que a população A população Do norte E até mesmo As pessoas residentes de Manaus Tem Qual o benefício? Tá aí Royal Infield A gente comemorou A inauguração da loja Fiquei feliz Porque a Royal finalmente chegou Ao Ao norte do país Isso beneficia A vários estados A várias pessoas Que querem acessar a moto Até mesmo pessoas de outros estados Do norte do país É muito importante isso Mas quando a gente imagina Poxa A moto é montada em Manaus Existe a Zona Franca Pra quê? Por isso que eu digo Por que não temos várias Zonas Francas? Porque só a Zona Franca de Manaus Parece Parece não É um cabide Ali são interesses políticos E só A população em geral Não se beneficia Em nada Se beneficia Com emprego Mas tá E o consumidor Ele se beneficia Como O consumidor Ele se beneficia Com preço? Não Tá aí Eu já recebi mensagens Tá De alguns inscritos Afirmando que Classic Meteor 350 Sendo vendidos A 28 mil reais 28 mil reais Chega a ser 5 mil reais De ágio Então É inviável E aí Realmente Esse argumento Várias pessoas me disseram Que é o argumento deles Pô Por que tá tão caro Se a moto é montada aqui? Ah É porque vai pra São Paulo E volta pra cá Então Poxa Por que que isso não muda? É alguma coisa de imposto? É alguma coisa Em relação A ICMS? É logística? Por que? E aí vem o ponto 3 Eu já falei dois pontos Tá? O ponto da zona franca Pra que que serve O ponto do preço Né? Dessa questão logística E vem o último ponto Se eles estão dizendo Que até o final do ano Isso pode mudar Sabe o que que vai acontecer? As pessoas vão comprar Se colar Colou Aí o concessionário Continua fazendo Esse tipo de preço Então qual a solução? Você não compra Até ele baixar o preço Porque só quando dói no bolso Quando a concorrência Mostra lá as caras Se entrar uma outra marca Lá são mais as binárias Né? Mas vamos lá Vamos supor que a Bajad Chega lá em Manaus Botando o mesmo preço Pra todo mundo E aí? A Royal faz o que? Hoje é se colar Colou Se a galera Tá pagando 28 mil Na Meteor Que no sudeste A galera tá pagando 22, 23 Ah, colar Colou, cara Pra que que a gente vai Tentar baixar o preço No final do ano E minimizar isso? Tá, a galera Tá pagando 28 Então vocês aí de Manaus Vocês tem que colocar Em prática O seu poder Que é Não comprar Até que a Royal De Manaus Não pela Eu não tô desejando isso Pra Royal de Manaus Não tô agorando Nem nada Mas a minha visão É pro consumidor E não pra marca Minha visão não é Pra beneficiar a marca E sim pro consumidor Se dá pra mudar Essa logística Por que que não mudou antes? Por que que não resolveu isso Antes de implementar a loja? Qual é O intuito disso? Por que que a própria Royal do Brasil Não fez Um plano Pra colocar um preço justo Pra galera de Manaus? Qual é o jogo? Qual o intuito disso? Qual o pensamento? Pra mim tá bem claro Pra você também, né? Eu não preciso nem explicar Se colar, colou Então o certo É a Royal Brasil Pensar Bom, a gente tava Abrindo uma concessionária Em Manaus Na Zona Franca de Manaus Bom, então vamos pensar Uma logística diferenciada Se é uma questão de imposto Vamos rever isso aí Vamos ver o que a gente pode fazer Pra poder entregar motos A preços justos Para as pessoas residentes Na Zona Franca de Manaus Que tem regras específicas Pra comprar veículos Então por que Tá pagando mais caro Do que todo o país? São as motos hoje Da Royal Mais caras Do Brasil Estão Na Zona Franca de Manaus Qual O propósito? Eu pergunto pra Royal Enf do Brasil Não tem resposta Ah, por que A gente vai resolver isso No final do ano? E por que não fez isso antes? Se colar, colou Então vocês aí Residentes de Manaus Os manauaras Não comprem A moto é boa? É É divertida? É linda? Eu recomendo? Sim Mas vale Vale você pagar Se colar, colou? Então Não comprem Quando a Royal Doendo o bolso lá A Royal Manaus Dizesse assim Pô Não tá vendendo, cara Os caras não estão pagando não Os caras aqui não são trouxas não Os manauaras não são trouxas não Aqui não cola não Aqui o se colar, colou Não colou A galera não tá se submetendo a pagar Pagar 28 mil na moto de 350 cilindradas Que lá no sudeste custa 23 Sendo que a moto é montada aqui Ó, Royal Brasil não colou não Então aí baixa o preço Arruma essa logística aí Aí os caras rapidinho resolvem Então vocês Manauaras Pessoal do norte Façam valer O direito de vocês De não Comprar E a Royal Brasil Não entendi a estratégia de vocês Qual é? Conta aí Qual é o papo furado? Pessoal do norte Obrigado.